A Câmara de Vereadores de Cacoal decidiu derrubar nesta segunda-feira, dia 24 do 5, por 8 a 4, o veto do prefeito Adailton Fúria, do PSD, ao projeto de lei 1821, que visa dar segurança às mulheres vítimas de violência doméstica no município. O projeto de lei segue novamente para a sanção do prefeito e logo em breve poderá se transformar em lei na capital do café. O projeto tinha parecer contrário da Procuradoria Jurídica e da Comissão de Justiça e Redação. O projeto é uma homenagem à professora cacoalense Nadir Barbosa Souza, assassinada em 2012 na presença de alunos em Cacoal. Os vereadores que votaram favoráveis entenderam a propositura da matéria e ratificaram o que o Supremo Tribunal Federal já se posicionou em 2016 e agora o Congresso Nacional aprovando uma lei para introduzir na Lei de Educação Básica do Brasil a Lei Maria da Penha para sensibilizar as crianças a aprenderem a questão cultural que não se deve bater em mulher e respeitar os gêneros. Essa lei vai ser a homenagem à professora Nadir Barbosa, que infelizmente levou 36 facadas numa escola ali do bairro Josino Brito no ano de 2012 e somente agora eu, que era o seu amigo, estou homenageando aqui pela Casa de Leis. Professora Nadir, em memória, essa lei receberá o seu nome e no estado de Rondônia ficará conhecida. Os que votaram pela manutenção do veto foram os vereadores Toninho de Jesus do Podemos, Ezequiel Câmara do PP, Luiz Fritos do PSDB e Magnisson Mota do PSC. Já venho falando, desde o começo eu venho defendendo a legalidade e o projeto é inconstitucional, é um projeto ilegal e eu vou defender isso mesmo. A matéria em si é boa, porém a tramitação dele foi totalmente errada. Tinha que vir de cima do executivo para que nós pudéssemos analisar junto, mas foi um projeto autorizativo. Então eu tenho minha posição, não sou contra os outros vereadores, não sou contra mulheres, jamais, simplesmente é o jeito que foi tramitado o projeto. Então eu tenho minha posição, não sou contra o projeto.